Com a 59ª Feira do Livro, começando exatamente hoje, e o nosso amigo João Vicente Ribas, repórter aqui do Estação Cultura, está por lá nos dando uma assessoria no radar, junto com o Giga lá, trabalhando na produção. Então, João Vicente, o que é que tu tem por aí, cara? Domício, hoje o primeiro dia, as sessões de autógrafos não iniciaram, mas muito movimento aqui na Praça da Alfândega, muita gente passando pelas bancas que já estão abertas, o próprio patrono da feira desse ano, o Luiz Augusto Fischer, passou agora aqui pelo estande da TVE, da FM Cultura e do Conselhão. Mas a gente vai falar de um evento inédito nessa edição da feira. Neste ano, pela primeira vez, a feira vai abraçar também a sétima arte, o cinema. Claro, com o roteiro, o roteirista, aquele que está lá atrás, que é responsável pela gênese do filme, que nem sempre é lembrado, valorizado. O festival de roteiro, o audiovisual de Porto Alegre, é um evento que visa justamente valorizar o roteirista, o cara que escreve o filme. Aqui ao meu lado, o Léo Garcia, que é organizador do festival, também é roteirista, Léo. Exatamente. Eu sou roteirista, tenho uma produtora de roteiros, a Coelho Voador, que está realizando esse festival, juntamente com a Epifania Filmes e com a Secretaria da Juventude de Porto Alegre. É o FRAPA, como o nome diz, é um festival de roteiro de Porto Alegre. E todo mundo pergunta, mas afinal, o que é um festival de roteiro? Então, é o primeiro festival de roteiro do Brasil e o primeiro da América Latina. É um evento inédito que tem tudo para se tornar algo crucial na indústria brasileira. Para a gente entender mais ou menos o que vai acontecer durante uma semana de evento, tem debates, tem encontros de roteiristas, quem vai estar aqui em Porto Alegre? Olha, tem muita coisa, tem muita atividade, o pessoal pode depois conferir no site, deve estar passando na tela aí. Então, amanhã começa oficialmente o nosso ciclo de longas. O que vai ser esse ciclo de longas? Vai passar no Santander Cultural, no cinema aqui atrás. Mas, todo dia, sessões gratuitas, vai passar os 15 filmes considerados como o melhor roteiro do cinema americano. Então, vai passar Casa Blanca, vai passar Poderoso Chefão, Saddam Kaine, tudo gratuito. O pessoal pode chegar aí, vai passar Começa Amanhã, com O Crepúsculo dos Deuses, do Billy Wilder, fantástico. E segue. Então, as outras atividades são a mesa de debates, que eu estava comentando. A gente vai trazer muitos roteiristas do Brasil até de fora. Quem é que dá para destacar que vem de fora? De fora do Brasil tem a Alemã, a Jasmine, que ela escreveu o livro Soul Kitchen, que foi um filme do Fátia Kim. Do centro do Brasil vem o Di Moretti, vem o Rubens Revald, não confundam com o Rubens Revald, o filme O Corpo, cineasta, paulista, roteirista. Tiago Dottori, José Eduardo Belmonte, René Belmonte. E eu não posso esquecer de todo mundo, vem muita gente legal. Esses encontros serão abertos, serão no Santander Cultural também, vão acontecer na Sala Leste. Começam na quinta e na sexta, é dia 7 e dia 8 de novembro, é só chegar pela manhã e pela tarde. Vale a pena, são os mais diversos temas que abrangem o roteiro, o cinema, o pessoal vai gostar muito. Obrigado, Léo Garcia. O convite também tem um concurso de roteiros, fique ligado, que a gente vai descobrir grandes roteiros, revelações do cinema na Feira do Livro de Porto Alegre. É contigo, Domício. Muito bem, valeu, João Vicente. E o Radar vai, então, tira como eu disse, cola no Radar, que vai ficar sabendo de várias coisas que acontecem na programação. Pinta lá pela feira também, dá uma olhada na volta do memorial que a gente vai estar por lá. Então participa, a palavra já passou, abanou. Bom, pois enfim, converse com a produção do Radar que estará por lá. Outro projeto que fala sobre literatura, o projeto Osmose. Uma iniciativa de intercâmbio entre quadrilistas alemães e brasileiros que resultou no livro Osmose. Histórias em quadrinhos de 10 páginas sobre as experiências longe de casa com três quadrilistas brasileiros e três quadrilistas alemães que realizaram um intercâmbio artístico por quatro semanas em cidades das quais eles nunca haviam estado antes. A Paula Mastroberti é escritora, artista plástica, ilustradora, educadora em artes e literatura e foi parar em Berlim para criar a sua história. A artista vai estar amanhã no Centro Cultural CE com o alemã Brich Weihann. Se o meu alemão não está muito bom, muito ruim, é isso aí. Lançando esse livro. Confere a reportagem aí do Guiga. Um projeto coordenado pelo Instituto Goethe proporcionou um intercâmbio entre seis quadrinistas. Três alemães e três brasileiros trocaram de países por quatro semanas para criar suas histórias, que deram origem ao livro Osmose. Dentre eles, a quadrinista Paula Mastroberti, que também é escritora, artista plástica e professora da URGS. Qual é a diferença do quadrinho aqui e na Alemanha? Diferença de tudo. Começa que aqui o quadrinho está muito colado à ideia de literatura. Tanto que foi a Câmara Brasileira do livro que organizou. Enquanto que lá na Europa, em geral, há uma noção do quadrinho como arte. Como arte independente. Desprendida dessa coisa de estar dentro de um nicho literário. Essa era uma das perguntas que eles me faziam. Como é que os quadrinhos são vistos no Brasil? Realmente, a produção de quadrinho é muito focada nessa coisa do literário, da adaptação. Como um apêndice da literatura. Até nas escolas, o quadrinho entra com essa função de formar leitores de literatura. Quando que o quadrinho é uma arte à parte, tem desenho, tem arte visual ali. Como é que foi essa experiência na Alemanha? Primeiro, de residir um mês em Berlim, que foi uma experiência muito legal. E, assim, embora eu não propriamente me surpreendesse com Berlim, porque a gente tem um imaginário de Berlim muito presente. A gente percebe presente na cidade. Aquela coisa do muro, que embora tenha sido derrubado, ainda existem as cicatrizes dessa coisa da separação. Tem a questão também dessa cultura pop ligada com David Bowie e todo aquele rock dos anos 70 e 80. Nina Hagen, eu, pelo menos, vivi muito essa cultura dos anos 80, musical e de artes plásticas, do neo-expressionismo alemão. Então, assim, eu já fui com uma bagagem cultural, embora não conhecesse Alemanha nem Berlim, nada disso. Os alemães foram muito mais sensíveis à mudança cultural do que eu. Eu achei isso interessante, assim, tanto que os quadrinhos produzidos para o Osmose, para o livro Osmose, dos alemães, são muito mais relatando esse choque cultural, essas diferenças, fazendo comparações. Eu percebi que eu tinha que mudar a minha linguagem dos quadrinhos para um viés mais artístico. Eu já vinha com essa ideia, como ilustradora de livros, mas no quadrinho eu me senti muito livre, né? Porque em Berlim, os quadrinistas que eu curti lá eram todos alternativos e eles produzem com vários materiais diferentes. A linguagem deles não é a pegada no americano, é uma pegada muito mais europeia mesmo, de investigação da linguagem visual, propor novas estéticas, novas poéticas visuais. E eu estava muito afim de trabalhar, eu encontrei lá o lugar ideal para mim produzir o que eu estava afim de produzir, entendeu? Eu acho que isso foi o maior ganho para mim. Existem muitas mulheres quadrinistas no Brasil com um trabalho super bom, né? Eu sei porque estou coordenando uma edição agora para isso, né? Só de mulheres. Só que elas não têm visibilidade porque o mercado não deixa elas se inserir. A nova geração de quadrinistas que está aí, ela é super aberta, as mulheres têm conseguido. Mas é que o sistema, o mercado de quadrinhos, a estrutura, ela ainda está presa em moldes muito conservadores, não se adequou. Porque as mulheres na Alemanha também têm problemas para se colocar no mercado. Mas só que lá, a Alemanha é, como os demais países, assim, com uma cultura um pouco mais solidificada, né? Há mercado para todos. As mulheres conseguem se colocar lá por via independente, produção independente. E lá eu conheci uma revista muito legal, a revista Spring, alemã, que é produzida por quadrinistas de lá, né? E que, pô, elas alcançam o mundo inteiro com aquela revista, né? E é uma produção de cooperação entre elas. Aí eu voltei para o Brasil com essa ideia, de fazer algo parecido aqui no Brasil para dar visibilidade para as garotas daqui. Dicas, dicas para o final de semana. Amanhã tem sarau literário musical. Amanhã, que é sábado, né? Exatamente, né? Música de Camelô com o Nico Nicolaevski no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. O evento acontece às 5h30 e marca o encerramento do segundo seminário internacional e integram as atividades da 59ª feira do livro. Uma outra dica é o domingo. O domingo no parque. Oi, lá, lá. Não, não é isso, né? O domingo no parque com várias bandas, entre elas a banda Império da Lã. A gente mostrou o clipe dos caras nessa semana no Radar. Eles se apresentam no Araújo Viana a partir das 6h da tarde. E na formação da Big Band tem figuras como o Pedro Petraco, do Cartolas, o Chico Betranha, da Groovy James, o Jojo, da Lunes, o Chico Paixão, da Fan Callister e o Carlinhos Carneiro, da BD ou Balde, tocando um repertório com clássicos do Frank Sinatra, Beatles, Roberto e Erasmo Carlos, Queen, Steve Wonder e mais uma porção de coisas. Fechamos o radar de hoje com o clipe da banda Calote Samba Rock, com a música Amanhã, banda que toca Amanhã, no Opinião. E estamos gravando um clipe novo, cara. Daqui a pouco tem clipe também, para a gente passar mais alguma coisa aí. Bom final de semana para vocês. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.